é gente, isso aqui é uma notícia boa a rouba do boi gordo o ano passado até novembro outubro, por aí, ela chegou a ser vendida aqui no Paraná a 380 reais 350 e 370 por aí lá no Paraná, aqui no Paraná esse era o preço da rouba do boi no governo Bolsonaro em outubro, novembro tava esse preço aí quase 400 reais a rouba sabe quanto tá aqui agora no Paraná a rouba do boi gordo? sabe quanto tá? 275 275 então todo mundo tá podendo comer carne agora, hein? Isso aí é o presidente Lula, bolsonarista isso aí é o presidente Lula que prometeu a picanha e prometeu o preço baixo da carne e tá acontecendo sem dúvida nenhuma, hein? você vê a diferença o ano passado, outubro, novembro e dezembro o boi gordo aqui no Paraná era 270, 280 reais a rouba hoje aqui no Paraná a rouba tá sendo vendida a 270 reais parabéns ao nosso querido presidente Lula aí é presidente, viu? aí a gente tem o orgulho de dizer esse é meu presidente Lula pois é, a rouba do boi gordo aqui no Paraná hoje é 270 reais aonde em dezembro dezembro, outubro, novembro custava 370 reais parabéns ao nosso querido presidente Lula e parabéns ao nosso pecuarista aí que tão acompanhando o ritmo aí do nosso presidente ok? beijo, dá um like compartilha e comenta pra ter mais informação a respeito do boi gordo, hein? Lombu Santana de olho na notícia